Olá, pessoal! Chegou o mês de fevereiro e, com isso, o fim do recesso do Congresso Nacional e também do Judiciário em Brasília. E, tanto no Congresso quanto nos tribunais superiores, há muito trabalho pela frente nesse ano de 2022, que é, sobretudo, um ano eleitoral. É disso que se trata a minha coluna nesta semana. Sobre o Supremo Tribunal Federal, o primeiro item na pauta deve ser a deliberação sobre a atuação da polícia nos morros do Rio de Janeiro, especialmente o uso de helicópteros para sobrevoar as comunidades. Ademais, tem ainda um assunto superimportante, que são as federações partidárias, algo que já passou pelo Legislativo. Na prática, o que isso significa? Partidos nanicos podem se unir, isso não significa uma fusão, mas disputar as eleições em conjunto para tentar superar a chamada cláusula de desempenho. Ou seja, se um partido não atinge essa cláusula de barreira, com um número determinado de deputados federais eleitos, ele não tem direito a uma fatia no bolo do fundo partidário e nem o tempo de televisão. O Congresso Nacional tem pela frente uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição sobre os combustíveis, uma tentativa de frear a alta do diesel, da gasolina, do etanol e do gás de cozinha. Ademais, é claro, tem o TSE e uma enxurrada de ações sobre as eleições é esperada para esse ano. É isso, pessoal. Uma ótima leitura. A gente se vê na semana que vem. A gente se vê na semana que vem.